Bom dia meus amigos e minhas amigas do Facebook, se você está aqui é porque você é meu amigo e minha amiga do Facebook e porque você também está aniversariando hoje nesse 27 de fevereiro. Hoje, dia do livro didático, dia do agente da Receita Federal, olha o leão menino, nasceram nesta data, neste 27 de fevereiro, o cantor Beto Barbosa e a atriz Elisabeth Teiro. E eu estou aqui pedindo licença a vocês que são meus amigos do Facebook, que tem as informações disponibilizadas aí no perfil, com a foto. Eu estou pedindo licença para fazer esta homenagem aqui para todo o Brasil, para todo o Ceará, para toda a Fortaleza, a você nesta data que você nasceu. nesta data de alegria, de felicidade que você trouxe para os seus pais, para a sua família, para os seus amigos, este 27 de fevereiro, pedindo para que Deus te abençoe, te proteja, abençoe a sua família, o seu lar, a sua casa, os seus amigos, os seus animais, os seus vizinhos e seus colegas de trabalho. Então, 27 de fevereiro, dia que nasceu, Elisabeth Teiro e o Beto Barbosa também, o homem da lambada. E o dia do livro didático, o dia do agente da Receita Federal. Então, fazem aniversário nesta data, aí em primeiro lugar, está aqui, junto com a noiva, hoje esposa, Rafael Barbosa Gonçalves. Rafael Barbosa Gonçalves, é daqui de Fortaleza e foi estudante da FIC. Parabéns, feliz aniversário, em nome de quem eu saúdo a todos aqui, meus amigos e os demais amigos do Facebook que estejam fazendo aniversário nesta data. Em seguida, nós temos aqui, um colega bastante conhecido na advocacia e no mundo imobiliário. Quem nesta cidade não já viu uma pintura no muro? Magno Muniz, imobiliária, corretor. Magno Muniz, o homem de Guaramiranga. Magno Muniz, é advogado e economista formado pela Unifor. Unifor, ensinando e aprendendo. Bom dia, companheiros da Unifor. O corpo docente, o corpo discente, os colegas advogados que passaram pela Unifor. A respeitosa magistratura cearense, juízes, desembargadores, promotores, procuradores, defensores, que passaram pela Universidade de Fortaleza. Unifor, ensinando e aprendendo. Foi lá que o Magno fez a advocacia e economia. Magno Muniz, nasceu em Jequié, na Bahia. Morou em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, no meu padre, padre Cícero. E atualmente é cidadão de Guaramiranga, aqui no Ceará. Guaramiranga é a Suíça cearense. O Magno também é rotariano. Ele faz parte do Rotary Internacional e mora aqui em Fortaleza. Magno Muniz, feliz aniversário. Muita paz, muita saúde, muitos anos de vida. Em seguida, nós temos aqui uma moça, que é minha amiga no Facebook, que está aniversariando nesta data também, que é a Liana Pinheiro. Liana Pinheiro trabalha na OAB do Ceará. Ela estudou no colégio Nossa Senhora Auxiliadora e também na Unifor. A Liana Pinheiro é de Solonópolis e mora em Fortaleza. É a única mulher que está aniversariando hoje aqui no meu hall de amigos. Feliz aniversário, Liana, servidora da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ceará. Em nome de que eu saúdo todas as mulheres que fazem parte da gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil. E também saúdo aqui todas as advogadas cearenses, eficientes, capacitadas, estudiosas, diligentes. Todas preparadas para o seu mistério, para o seu exercício profissional. Senhoras advogadas cearenses, colegas advogadas cearenses, jovens advogadas cearenses. Sintam-se capacitadas para o nobre exercício da advocacia. E contem com o apoio de todos os advogados. Nós que somos colegas, cavalheiros, estamos aqui de mãos dadas com as colegas advogadas do Estado do Ceará. E não admitimos, em hipótese nenhuma, nenhum tipo de desrespeito com as nossas colegas, as bravas guerreiras advogadas, que eu saúdo aqui em nome da Liana Pinheiro, as nobres colegas advogadas do Estado do Ceará. Brilhantes, aguerridas, que vivem em busca de justiça. Parabéns, Liana Pinheiro. Em seguida, nós temos aqui o Lucas Freire. Lucas Freire é estudante de Direito na Estácio. Mora em Fortaleza, estudou no Colégio Sistema. Então, são esses aqui os colegas do Coração, os amigos do Facebook, aniversariando nesta data. 27 de fevereiro. O dia que nasceu, está aí, a atriz Elizabeth Taylor. E, eu reitero aqui, essas homenagens a todas as mulheres, as colegas que são estudantes de Direito. A Maria, filha do meu colega advogado, o doutor Mardonio, perola negra dos tribunais. A Maria, que já esteve aqui em casa, participando do Café dos Amigos, o qual eu convido a todos vocês, Magno Muniz, para vir participar também, para a gente conversar sobre a advocacia, sobre o direito imobiliário. A Maria, filha do doutor Mardonio Almeida, é estudante secundarista. Mas, já veio aqui no Café dos Amigos e disse, eu vou ser advogada, igual o meu pai. Eu vou ser advogada do júri, igual o meu pai. Então, nós estamos vivendo em tempos de igualdade. Em tempos de respeito ao próximo. As mulheres já conquistaram há muito o direito ao voto, o direito à cidadania, o direito à igualdade. As mulheres, Liana Pinheiro, são mãe. Existe algo mais sublime, mais nobre do que a maternidade, do que herdar a luz. Nós temos que louvar todos os dias as nossas mães, as nossas mulheres, as nossas companheiras, as nossas colegas de trabalho, tirar o chapéu todos os dias para essas guerreiras. E aqui eu volto a saudar todas as colegas advogadas cearenses em nome desta aniversariante de hoje, Liana Pinheiro, que é servidora da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. Doutores, muito obrigado por fazer parte do meu rol de amigos, por me dar esta oportunidade de estar aqui, mais uma vez, parabenizando vocês aqui no Facebook. Que Deus proteja a todos. Que vocês tenham vida longa, com saúde, harmonia, paz, felicidades, bons pensamentos, com a proteção de Deus e do seu anjo da guarda, permanentemente. Feliz aniversário para todos vocês. Beijos. E aí E aí E aí